Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre as melhores gorduras para cozinhar e as piores gorduras para a sua saúde, que você não deveria usar nunca, e por que cada uma dessas gorduras estão em cada um desses grupos. Então, esse assunto é muito bacana, então já deixa o seu like se você se interessou e assiste até o final, até para compartilhar depois com aquela pessoa que você conhece que insiste em usar óleo de canola para fazer todas as receitas achando que é mais saudável. Então, vamos começar falando de coisa boa, ou seja, aquelas gorduras que são boas para você cozinhar, para você temperar a sua comida e que você pode usar à vontade. Então, vamos começar falando de uma gordura que todo mundo sabe que faz bem para a saúde, mas acha que só pode usar na salada, que é o azeite de oliva. A gente está aqui com o azeite de oliva, para mostrar o exemplo, e ele pode sim ser usado para cozinhar, não é, Rony? É verdade. Apesar desse mito que surgiu de que o azeite não seria bom depois que é aquecido, isso não é verdade. Na verdade, ele mantém a maioria das suas propriedades, mesmo quando aquecido, continua não fazendo mal para a sua saúde e a gente deixou um link onde a gente falou tudo sobre o azeite de oliva e essa questão de ser usado para cozinhar, inclusive tem diversas referências científicas lá, para quem é curioso, esse link do texto completo está aqui na descrição do vídeo. E além do azeite de oliva, a gente tem algumas outras gorduras muito boas também. Por exemplo, a banha. A banha é uma gordura que nossos avós, bisavós usavam para cozinhar há bastante tempo, geralmente é banha de porco ou mesmo um seco, que é a banha do boi, é usados para cozinhar. Mas eles são muito estáveis porque elas são gorduras saturadas e são muito gostosas, na nossa opinião. De uns tempos para cá, dos anos 50, 60 para cá, as pessoas começaram a ter muito medo da gordura saturada e a banha foi demonizada justamente por isso. Porém, hoje em dia a gente já sabe que a gordura não faz mal para a sua saúde, não causa colesterol e não dá doença cardíaca, então você pode ficar tranquilo e consumir banha para cozinhar numa dieta low-carb. Inclusive, sobre isso que o Guilherme falou da doença cardíaca, do colesterol, a gente tem um outro vídeo completo que também a gente transformou em texto e que está linkado aqui na descrição sobre os 7 mitos comuns associados ao consumo de gordura. Mas falando de outra gordura muito boa para a sua saúde, a gente tem aqui o óleo de coco. O óleo de coco, que é uma gordura que ultimamente entrou muito na moda. Algumas pessoas falando que ela é muito boa e outras não é tanto. Mas a graça é que muita gente que fala que o óleo de coco é bom, fala que a banha é ruim, porque a banha tem gordura saturada, mas o óleo de coco é mais saturado ainda e ambos são gorduras boas para cozinhar, muito estáveis, muito saborosas, fazem preparações ótimas. Recentemente, põe uma carne moída com óleo de coco, eu tinha um pouco de preconceito, usar óleo de coco para fazer receitas salgadas, mas fica realmente delicioso, fica um fundinho de coco que não atrapalha e não fica doce. Eu recomendo para todo mundo que quiser usar óleo de coco para cozinhar. O óleo de coco é muito bom para cozinhar, para untar, principalmente em receitas doces. Por outro lado, a gente também não acha que você devia sair por aí comendo colheres de óleo de coco ou tomando cápsulas de óleo de coco, ou seja, usar óleo de coco como suplemento. Isso para a gente não faz o menor sentido, porque o óleo de coco é uma gordura, ou seja, tem calorias e não faz sentido você ficar ingerindo essas calorias sem muitos, sem nenhum nutriente dessa gordura, sendo que principalmente no caso de você estar querendo emagrecer. Até porque não é nem gostoso, porque você vai ficar pondo isso na boca assim de colher, né? A gente está falando de gorduras para cozinhar e é nesse contexto que a gente está falando do óleo de coco, especialmente nesse vídeo. A gente endossa o uso dele como ingredientes de receitas, mas especialmente para cozinhar e deixar as preparações que você faz na cozinha mais gostosas. Ainda tem uma quarta gordura que é bem convencional, bem usada na culinária, que é a manteiga. E, de fato, a manteiga pode continuar sendo utilizada para cozinhar, porque ela é uma gordura do bem, que não vai te fazer mal e vai deixar um gostinho muito gostoso para diversas receitas. Exatamente. É a minha favorita para cozinhar. Eu acho que ela não é tão cara, por exemplo, quanto a óleo de coco. Via de regra, é a minha gordura favorita. Perfeito. Agora que a gente falou de quatro gorduras convencionais, a gente vai falar de outras que não são tão convencionais assim, principalmente no Brasil, na região sudeste, que é onde a gente morou a nossa vida toda, mas que também são muito utilizadas e que são saudáveis, sim. Bom, falando da manteiga, a gente vai para a manteiga clarificada ou ghee, que é o caso de uma manteiga que passa por um processo de refinamento caseiro, assim, um refinamento simples, né? O alimento não é processado, mas ela perde a lactose residual, um pouquinho de lactose que tem na manteiga normal, perde um pouco das proteínas que ficam também, então ela é mais adequada para consumo, para quem tem intolerância à lactose ou mesmo a alguma das proteínas do leite. Na mesma levada do ghee, a gente também tem a manteiga da terra ou manteiga de garrafa, que também é um pouco refinada, o processo é um pouco diferente, o produto final também é um pouquinho diferente, até porque ela acaba sendo mais no estado líquido, né, na temperatura do ambiente. Exato, exato. Uma manteiga de garrafa muito usada no Nordeste. No Nordeste, bem famosa, e ela também é uma manteiga excelente para a culinária. E falando em gordura utilizada no Nordeste, a gente tem também o azeite de dendê. Esse aqui é o azeite de dendê vermelho, não refinado, eu ganhei da minha irmã quando ela foi para a Bahia, e a gente gosta bastante. Muitas pessoas torcem o óleo porque eles pensam, ó, o azeite de dendê é o óleo da palma, né? E o óleo de palma é ruim, é o ingrediente da Nutella, digamos assim. Mas é importante notar que esse aqui, vermelhinho, bonitinho, é o menos refinado possível, ele tem um bom perfil de gordura, 50% das gorduras saturadas, uns 39% das gorduras monoinsaturadas, que é a mesma do azeite, do abacaxi, aquelas que todo mundo chama de gorduras boas, e são um pouquinho de gorduras poliinsaturadas, eu acho bem saboroso, ele tem um sabor bem distinto, não uso em tudo. É, teve que deixar marcante. Mas esse óleo pouco refinado é bem adequado também para uma dieta low carb e boas gorduras. E até porque esse azeite aqui tem bastante micronutrientes, algumas vitaminas e minerais muito importantes para a sua saúde. Exato. Ele é igual ao caso do azeite de oliva e do óleo de coco, quanto menos refinado você consegue alguns micronutrientes, alguns antioxidantes interessantes. Agora, se você refinar demais esses azeites, esses óleos no geral, você vai perdendo todas as vitaminas, nutrientes, antioxidantes, enfim, esse refinamento excessivo faz muito mal para os óleos e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes a gente queria abordar uma última gordura saudável, que é justamente a gordura do abacate. Tem óleo de abacate, que é vendido por aí, não é tão fácil de encontrar e provavelmente não é tão barato, mas ele é sim uma gordura muito boa para ser utilizada para cozinhar, se você tiver acesso a ele. Assim como o óleo de macadâmia, é o mesmo tipo de gordura, digamos assim, a gordura monoinsaturada, o ácido oleico, que é o mesmo do azeite, e todas elas são gorduras boas e quanto menos processado, melhor, mas elas são adequadas para o nosso consumo e não fazem mal, não são pró-inflamatórias como as gorduras que a gente vai ver agora, as gorduras que você não deveria usar jamais. Também, por fim, tem o óleo de babassu, é claro que devem existir muitas outras gorduras saudáveis, mas a gente não conhece todas, a gente citou só algumas, as que a gente já ouviu falar ou já utilizou, e agora a gente vai falar o que você deve levar em consideração para decidir se uma gordura é boa para ser utilizada na culinária ou não. De maneira resumida, existem dois pontos objetivos para você analisar as características de uma gordura, saber se ela é adequada para a culinária, para ser aquecida. O primeiro é o ponto de fumaça. O que quer dizer? Quer dizer, basicamente, a temperatura a partir da qual ela começa a se degradar quando é muito aquecida e começa a soltar compostos não tão legais e perder as propriedades bacanas dela. E o segundo é a estabilidade oxidativa, que é um nome bonito para dizer o quanto ela reage com o oxigênio, quanto ela vai também se oxidando, se estragando com o tempo e com as interações com o ar, as moléculas, enfim. Mas isso aqui é uma coisa científica, ponto de fumaça, estabilidade oxidativa, isso aí não vai estar escrito nas embalagens, você não vai ver quando alguém te falar de um novo óleo. Então o que você tem que pensar, na nossa opinião, para acertar sempre o menos refinado possível? Quanto menos refinado for uma gordura, um óleo, um alimento no geral, quanto mais próximo do que ele encontrado na natureza ele for, melhor, é o mais próximo da comida de verdade. E todos esses óleos que a gente falou aqui, além de eles serem facilmente obtidos, ou seja, minimamente refinados, por exemplo, a azeitona, basta você espremer ela, você vai ter lá o azeite, a mesma coisa acontece com os outros. Por exemplo, os óleos, os óleos e os óleos, eles também apresentam um alto ponto de fumaça e uma boa estabilidade oxidativa. Isso são fatores incomuns entre os óleos bons para se cozinhar, ou seja, eles podem ser aquecidos e não vão se degradar muito. Por outro lado, os óleos ruins, as gorduras ruins que você deveria evitar, são altamente refinadas, passam por processos que a gente não faz nem ideia, recebem aditivos que a gente não faz nem ideia e apresentam geralmente um baixo ponto de fumaça e reagem muito com o oxigênio quando aquecidas. E a gente vai falar sobre elas agora. A gente separou aqui seis exemplares de gorduras que você não devia usar nunca para cozinhar e que, infelizmente, são algumas das mais usadas. A gente tem, dentre elas, soja, canola, girassol, milho, margarina e algodão. Você provavelmente já viu as cinco primeiras opções nas prateleiras do mercado e até mesmo na sua casa, ou de algodão talvez não, porque ele não é muito comercializado no Brasil, assim, nos mercados, mas provavelmente você já comeu algum alimento que tenha ele embutido, que leva ele como ingrediente e ele certamente é um óleo muito refinado e péssimo para a sua saúde. E, claro, o alimento que tinha óleo de algodão incluído também deveria ser um alimento muito processado e que você, se está adotando um estilo de vida mais saudável, já deve estar evitando. É, a indústria usa bastante óleo de algodão justamente porque ele é muito, muito barato de fazer. É, algodão. Não é igual o milho ou a soja, que pelo menos são comestíveis, né, mas são muito refinados – a gente já vai falar como – e ficam ruins para a saúde. É algodão de fazer roupa. Ele não é comestível na natureza. Não. As pessoas espremem ele para fazer óleo, põe em produtos alimentícios e vendem para você. Eu acho que você não vai querer ingerir isso. Mas então, por que esses seis óleos que a gente separou, seis gorduras, são ruins para a saúde, Alain? Bom, em primeiro lugar, como eu já disse anteriormente, eles são muito refinados e a gente vai falar como que é esse processo, ou pelo menos por cima, como que é o processo de refinamento. Eles têm baixo ponto de fumaça e reagem muito com o oxigênio quando aquecidos. Então são as três coisas contrárias daquelas gorduras boas para cozinhar. Mas então, por que as pessoas começaram a utilizar esses óleos ruins para a saúde para cozinhar, para fazer comida para os seus filhos, por que elas trouxeram esse veneno para casa? Ao nosso ver, o principal motivador para isso foi justamente o medo da gordura saturada, que a gente mencionou lá atrás, lá nos anos 50, 60, 70, todas as pesquisas do Enchilkiz, estudos de seis países, enfim, toda a história está contada no livro Good Calories, Bad Calories, do Gary Thomas. Mas o ponto é que as pessoas começaram a ter medo da gordura saturada, demonizaram, quiseram reduzir ao máximo, e onde usavam a gordura saturada antigamente, colocaram essas gorduras porque pareciam mais saudáveis, porque são de fontes vegetais. Mas elas não têm nada a ver com o vegetal do qual sai, não é mesmo? Como é que você imagina espremendo o milho na sua casa que vai sair aquele monte de óleo? Bom, elas são muito, muito refinadas, é isso que a gente vai falar agora. O primeiro passo envolve a colheita dos grãos, até aí tudo bem, e a extração do óleo desses grãos. E esse processo envolve uma reação com diversos solventes e destilação em altas temperaturas. É legal que esse processo, o que ele já faz é retirar grãos da natureza, que alguns usadores já argumentam se a gente devia comer grãos em primeiro lugar, e tirar óleos deles. Nesse processo bem legal ele já vai tirando vários nutrientes, como por exemplo, cálcio, magnésio e ferro. Então os poucos nutrientes que tinham nesses grãos já são eliminados por causa desse processo altamente agressivo para o óleo. Depois eles refinam o óleo, o passo dois, que é basicamente misturar com uma substância altamente corrosiva. O passo três é o branqueamento do óleo. Ou seja, eles retiram um pouco dos nutrientes que ainda sobraram, que já são poucos no grão original, mas que sobraram até agora, que são, por exemplo, a clorofila e o beta-caroteno, que dariam cor ao óleo, eles retiram, por isso chama branqueamento, para deixar o óleo com essa cor sem cor que a gente conhece dos óleos. Exatamente, essa cor sem graça que a gente vê no mercado. Bem diferente, por exemplo, do gui ou do azeite de oliva, e do azeite de dendê também, um pouco refinado, que é vermelhinho. O bem refinado, o óleo de palma refinado, também tem essa cor sem graça. Aí tem o passo quatro, que é uma desodorização, que envolve basicamente aquecer o óleo a mais de 200 graus Celsius. Para quê? Para tirar o cheiro horrível que ele tem nesse momento. O passo cinco, que é adicionar um monte de conservante para ele poder durar bastante nas prateleiras do mercado até chegar na sua casa, por isso que ele pode ficar aberto um tempão na sua dispensa até você utilizar. Ponto extra que eles colocam embalagens transparentes para ele interagir com a luz ainda, e eu não sei por que eles fazem isso. É, eu acho que é justamente. Por ele sofrer tantos processos, ele acaba nem reagindo com a luz, talvez não seja um problema, mas isso é só uma especulação nossa. Se eu tivesse que chutar, acho que é mais uma coisa que faz mal para os óleos, eles ficarem expostos à luz. Porém, expostos à luz ou não, você já viu que eles são altamente refinados e que eles não são ideais para o seu consumo. Além disso, como se não fosse o bastante, eles ainda têm alguns malefícios já associados a eles, como por exemplo, o fato de que eles são pró-inflamatórios, associados à inflamação celular, e que contribuem no desequilíbrio das proporções de ômega 6 e ômega 3, que é uma relação entre ácidos graxos no nosso corpo muito importante para a boa saúde. O ideal é 1 para 1, 2 para 1 ou 4 para 1, de ômega 6 para ômega 3, e consumo exagerado de óleos vegetais e refinados pode elevar essas proporções para até 17 para 1, por exemplo, que é muito ruim para a nossa saúde. E esses óleos, justamente, têm muito mais ômega 6, a proporção de extrapola, aí 4 para 1 e muito, do que ômega 3. E também esses óleos podem causar danos ao fígado, possivelmente causam danos ao fígado, e algum deles, como a margarina, são gorduras hidrogenadas, por isso que elas ficam com essa consistência um pouquinho mais sólida do que os outros óleos, que são líquidos em temperatura ambiente. Ou seja, é uma gordura trans artificial, extremamente prejudicial para essa saúde. Mas alguém algum dia convenceu você de que a margarina era melhor para a sua saúde, melhor para o seu coração, do que a manteiga. Vê se tem cabimento uma coisa dessas, e você gastando seu dinheiro naquela margarina saudável para o coração, rica em ômega 6. Era o argumento deles, que era rica em ômega 6. E realmente é. Mas isso é horrível! Ou seja, esses óleos vegetais já são altamente refinados, que já não é bom para a sua saúde, já estão associados a vários outros desfechos ruins, como problemas no fígado e desequilíbrio de ômega 3 para ômega 6, e ainda são mais instáveis. Ou seja, piores ainda quando aquecidos. Já são ruins na temperatura ambiente, quando aquecidos, quando são usados para cozinhar, fica pior ainda para você. Isso sem falar que a maioria desses grãos são grãos transgênicos. Ou seja, que possivelmente não são bons para a sua saúde nem no seu estado natural, lá quando eles ainda nem foram colhidos, já não são ideal para o consumo humano. Quer dizer, provavelmente não são ideais para o consumo humano. Pois é. Mas muita gente ainda usa essas gorduras para cozinhar, e é por isso que a gente quis fazer esse vídeo. Porque a gente também perdeu muito tempo da nossa vida usando óleo de soja para cozinhar, achando que era mais saudável e passando margarina no pão. E também perdeu muito tempo das nossas vidas convencendo nossas mães a pararem de utilizar esse tipo de lixo em casa. E você? Também já teve essa dificuldade? Também já se sentiu enganado usando um monte de óleos ruins para cozinhar, achando que era bom para você? Comenta aqui embaixo quais são os seus favoritos para cozinhar e se você já passou por isso. Bom, então se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal no Tanquinho que está aqui na sua tela agora, para você receber sempre nossos vídeos. A gente sempre solta vídeos de segundas e quintas-feiras às 20h. E falar com você todas as segundas e quintas sobre alimentação saudável melhorando a sua qualidade de vida. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!